O médico falou que eu tenho isso a ânimo. Ele falou assim, que eu tenho de tudo. Ela tem pressão baixa, pressão alta. Tudo que o senhor pode imaginar, ela tem. Mas ela disse, hoje, depois da massagem, ela disse que não sente mais pressão alta, nem pressão baixa. Não sente mais essa bendita subbiologia. Sabe o que ela fez? Eu tinha combinado isso aí na outra semana, repetir de novo as massagens. A filha dela me ligou na sexta e falou assim, sentia, a senhora não vem na segunda-feira não, porque minha mãe viajou. Viajou? Oi. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707. Um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Qual é o seu nome? É Maria Sebastiana. Oi, Maria. Boa noite. O que eu posso te ajudar? Eu tenho problema de dor nas costas, demais. Dor nas costas. Maria, você já me acompanha há algum tempo? Não. Estou entrando agora. Agora? É muito interessante. Ah, tá. Então, eu trabalho com a reflexologia podal, eu atendo minhas clientes, atendo os meus clientes no meu espaço terapêutico e também dou aula. E ensino aquilo que eu faço, eu ensino pessoas a fazerem. E eu faço lives também para ajudar pessoas que sofrem, no caso você que está sofrendo. Você falou de dor nas costas. Está vendo aqui a lateral desse pé que está todo pintado? Está todo rabiscado aqui, né? Então, toda essa lateral do pé aqui representa a coluna nossa. Aí eu quero saber de você, em qual região da sua coluna que dói? Na lombar. A lombar também está pintada de pretinho aqui, ó. Esse pretinho aqui no pé, quando você massagear essa região, você está massageando a sua lombar. Tem pontos reflexos aqui que pertencem à área lombar sua. Massageando essa área aqui, ó. Apertando, soltando, apertando, soltando. Fazendo deslizamentos aqui, você vai dar estímulos para a sua lombar, para ela melhorar. Você pode fazer esse estímulo aqui uns dois minutinhos aqui no pé direito. Aí depois você vem no seu pé esquerdo, na mesma região. Mais dois minutinhos de massagem no pé esquerdo, você já vai... Nos dois lados. Nos dois lados, tá? Nos dois lados. Então, aqui o pé... Vamos lá de novo. Pé direito, ok? Que está marcado aqui. Aqui é o lombar. Massageia aqui que vai ajudar bastante. Dois minutinhos aqui. Depois você vai no pé esquerdo e também massageia essa região aqui, ó. Que bom. Já vai te ajudar bastante. Vou fazer. Isso. Faz a massagem e depois você me fala se melhorou ou não. Tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Tudo de bom para você. Sejamos sempre muito bem-vindos. A Nail de Moura. Doutor. Coceira nos pés e na batata da perna. O que pode ser? Obrigada. Tudo que a gente se refere à coceira daquilo que eu tenho estudado meus clientes, atendido clientes. E eu tenho um caso próprio, um caso pessoal meu, né? Que eu, quando eu não estou bem emocionalmente, meu corpo fica cheio de coceira, né? Eu fico todo empolado, todo coceirento, né? Então, você pode melhorar todo esse quadro de coceira à medida que você se compreenda melhor emocionalmente também. Aí eu devolveria a pergunta para você. Quando surgem essas coceiras, como que está o seu quadro emocional? É um momento que você anda muito contrariada? Muito provavelmente pode ser que, nesses momentos que te dá muita coceira, é um momento que se você olhar bem, você vai eventualmente associar com um quadro emocional não legal que você esteja passando. Se você consegue associar essas duas coisas, quer dizer que, muito provavelmente, toda essa coceira está vinculada ao seu quadro emocional. Se está vinculada ao seu quadro emocional, é só a gente tratar, é só a gente cuidar dessa parte emocional que você vai melhorar. Não é só apertar o pé. Tem estratégias, tem protocolos, tem conhecimentos. Tem que entender o tipo de emoção que você ou o seu cliente está passando, que está deturpando tudo, tanto, e está surgindo aí as coceiras. A Andrade, prof, o meu pai tem problemas nos rins, reclama de urina solta. Os rins no pé, vou colocar aqui o dedo ao meu rin. Aqui a região do rin e aqui embaixo, a região da bexiga. Você precisa trabalhar a região do rin, ureter e bexiga, tá? Que são as áreas do corpo que estão ali com probleminha. Ok? Esse é o primeiro ponto. Primeira questão que chama mais atenção. Mas e depois? E a parte emocional do seu pai? Como que está? rin, ureter e bexiga fazem parte ali do elemento água, né? O elemento água lá na MTC. E o elemento água está muito ligado ao medo e à insegurança. Como que anda o quadro emocional? Oi, prof, tudo bem? Tudo bom? Eu estou com muita dor no meu pé. Acho que é facílico. Então, facílico plantar. Você precisa massagear toda a área plantar do pé, fazer apalpamento por tudo, tá? fazer alongamentos para todos os lados, alonga para trás, alonga para frente, alonga para trás, alonga para frente, alonga do lado, do outro lado, do outro lado, e massageia também a área da panturrilha, a batata da perna, fazendo isso já vai te ajudar bastante, faz isso no pé direito, faz isso no pé esquerdo, e depois você me fala se melhorou ou não, eu acredito que vou te ajudar muito. Fakami, dor abaixo do tornozelo, o lado dói muito, não, debaixo do tornozelo, está o tornozelo aqui, tem a parte interna e tem a parte externa, ok? A gente precisa ver qual o lado que é, para a gente dar uma resposta mais pontual, abaixo do tornozelo, dos dois lados, a gente pegando o pé dessa forma, a gente está pegando a área reprodutora nossa, tanto do homem quanto da mulher, para a mulher do lado de dentro é útero, para a mulher do lado de fora é ovário, Prome, do lado de dentro é próstata, e do lado de fora são os testículos, legal? Carme e Maria, olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Carme, né? É sim, Maria do Carmo. Maria do Carmo, Maria do Carmo. Mariana, o que eu posso te ajudar? Então, professor, eu gostaria que o senhor me explicasse, que eu estou fazendo massagem ao cliente, ela estava com muita dor na coluna, e eu consegui tirar a maioria das dores que ela estava, a enxaqueca, a dor no joelho, a dor de ouvido que ela estava, mas tem uma dor que está insistindo muito, eu já fiz as três massagens e a dor continua. Então, vamos lá. Maria, você já é minha aluna? Sim, eu consegui comprar o MDF do senhor. MDF? MDF é o módulo das dores físicas, né? É o curso inicial. Começa pelo MDF, depois avança no MAD, que é o módulo avançado das dores emocionais, e depois tem o curso complementar, que é a essência do ser. Então, vamos lá. A sua cliente, quando você começou a atendê-la, ela tinha várias queixas, é isso? Sim, ela tinha várias queixas. Aí, eu fui fazendo a massagem dela, né? Só que ela quis fazer as três em seguida. Ela não quis deixar assim uma vez por semana. Ela preferiu fazer assim, tipo, eu comecei na sexta, ela quis assim, sexta, sábado e segunda. Aí, eu queria saber também se pode fazer assim em seguida. Porque ela quer que faça assim em seguida, sabe? Para se livrar rápido da dor. Ah, então, olha, que pergunta, hein? Primeiro, você vai ver dentro do MDF que eu oriento vocês, minhas alunas e meus alunos, a fazerem uma vez por semana. Isso, que é o que eu faço, uma vez por semana. Só que essa cliente, ela não quer aceitar uma vez por semana. Ela quer as três em seguida. Então, vamos lá. Cá entre nós aqui, tá? Cá entre nós. Isso, isso, isso. Cá entre nós aqui. Quem é o terapeuta? É você ou ela? Eu não sou eu. Isso. Quem é o mecânico? É você ou é o dono do carro? Pronto, pois é. Então, não é só eu. Mas tá difícil da convicê-la. Isso. Então, você não vai falar isso para ela desse jeito, né? Ela vai ficar... Não, eu não falei nada, sabe? Isso. Eu não falei nada. Quando eu fiz a massagem dela, e aí ela falou assim, tem como você fazer as três em seguida? Aí eu falei para ela assim, Cláudia, não, eu não posso fazer as três em seguida. Até porque a gente só pode fazer uma vez por semana. Que é para ir a gente sarando a sua dor conforme a massagem. Não pode fazer tudo de uma vez. Aí ela falou assim, mas é que eu vou viajar para a Bahia e eu queria que você me curasse logo. Então, é um caso diferente que ela vai viajar. Quando que ela vai viajar? Ela vai dia 7. Até lá dá tempo, né? Porque é dia 7 do mês que vem ainda. Hoje nós estamos no dia 24. Então, dá tempo de você fazer até o dia 7. Dá para fazer 3, 4 sessões uma vez por semana. Eu estou fazendo na família dela toda, né? Mas só ela que está com pressa. Ah. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa cliente sua, ela... O que você observou da parte emocional dela? Você pegou alguma coisa? Sim. O que eu observei é que ela é muito ansiosa. E eu acho que a dor está insistindo. Porque ela está preocupada com a viagem. Está ansiosa com a viagem, sabe? Por isso que eu acho que a dor está insistindo por causa disso. Por causa dessa preocupação dela. Até eu já desconfiei que a dor dela não está mais nem existindo. Mas acho que está no psicológico dela. Ela está... A cabeça dela está lá na Bahia e o corpo está aqui. Exatamente. É isso que eu observei nela, sabe? Mas graças a Deus a dor dela está tudo, sabe? Tudo é o quê? Ela está sem dor nenhuma. Só esse lugarzinho está insistindo. E assim, eu percebo que a dor dela não existe mais. Eu acho que a dor dela está... Não tenho quase certeza. Porque ontem eu fazia a mensagem nela. Eu apertei em um lugar só para testar o pensamento dela. Aí ela falou assim, nossa, mas aí está doendo demais. Eu falei, mas minha linda, não é aqui que está a dor. É aqui embaixo. Por isso que eu acho que está no psicológico dela, sabe? Então, é natural. Você está no curso desde quando, Maria? De janeiro. Você está na turma de janeiro? Eu sou da turma de janeiro. Isso. Isso. É a turma de janeiro. Nós tivemos uma turma agora, né? Estamos com uma turma nova agora de maio. Eu estou esperando terminar esse para febrar o outro, né? Porque eu quero fazer o outro. Mas agora eu tenho que terminar primeiro esse, né? E você já está atendendo clientes além dela? Sim. Graças a Deus eu estou atendendo em uma faixa de 4, 5, às vezes 6 por dia. Por dia? Sim. E você está remunerando ou é só cortesia? Graças a Deus está dando. Eu estou fazendo cortesia, né? Aí eu faço uma cortesia. Na outra semana ela traz uma amiga. Aí eu faço uma cortesia na outra. A outra vem de novo, traz uma amiga. E assim eu vou mantendo. Eu estou fazendo é nas casas, né? E no sábado eu faço na minha casa. Ótimo. Entre cortesia e atendimento pago, quantos clientes pagantes você tem por dia? Todos que vêm. Alguns pagam pelo Pix e outros pagam em dinheiro. Ah. Então você está recebendo de todos? Sim. Nenhum eles ficam sem me pagar. Eles me pagam na hora. Então você está atendendo uma média de 5 pessoas por dia? Tem semana de 5 a 6 pessoas por dia. Todas? Não é toda semana que dá esse tanto de gente. Às vezes dá 3, às vezes dá 4. É uma média. Mas isso é uma média de 5. É. Uma média. Então uma média de 4. Uma média de 4 por dia é garantida. Isso. Só amanhã mesmo eu tenho 4. Ah. E quanto que está a sessão para fazer a massagem com você? Então, na minha casa eu estou cobrando 50 reais. E na casa eu cobro 70. Ah. 50 reais. É. Na minha casa. Porque aí elas vêm até a minha casa, né? E na casa eu cobro 70. Ok. Muito bom. Você já fez as contas do quanto você está ganhando ou não? Ainda não. Não. Eu só deixo lá. Ainda faz os Pix e eu só deixo lá. Não faço nem a conta. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Uma curiosidade do professor. Já sou. O dinheiro já está sobrando ou não? Graças a Deus já. Está sobrando, né? É gostoso de ter dinheiro sobrando, né? É. Graças a Deus. Antes eu trabalhava numa casa de família. E quando eu vi o e-life do senhor, eu tinha sido levada embora. E aí, quando eu vi o senhor fazendo a massagem nos pés e mostrando esse pezinho que o senhor tem aí. Nossa, eu acho que é o que eu quero. Porque eu fazia massagem nas minhas patroas, sabe? E elas gostavam muito das massagens que eu fazia. Tinha uma senhorinha lá que eu cuidava, que ela tinha muitos pés inchados. E eu me ofereci para fazer as massagens nela. E elas falavam assim, minha filha, você tem a mão abençoada. E aí, eu fui fazendo massagem. E quem me pedia, mesmo sem saber, eu fui fazendo. E as pessoas foram gostando da massagem. Aí, quando eu vi a live do senhor, eu falei, nossa, gente, é isso mesmo que eu quero. Ela falou, olha o nome. Que legal. Aí, eu fui mandada embora do meu serviço. E a minha patroa me ficou por dois dias. Eu vou na quarta e na sexta. Aí, nessa quarta e na sexta, eu trabalho na casa dela. O resto dos dias, eu trabalho fazendo massagem. Conta só para mim. Você ganha mais fazendo massagem ou trabalhando com a patroa? Eu ganho mais fazendo massagem. E é mais fácil, é mais leve o serviço. É mais leve. Então, você atende quantos dias por semana, você atende, Maria? Trabalhando na casa dela ou na massagem? Na massagem. Na massagem, eu trabalho segunda, trabalho na terça, na quinta e no sábado. Quatro dias por semana. Isso. Posso fazer uma conta? Pode. Eu vou vasculher agora as suas contas. Posso? Pode, pode fazer. Fique à vontade. Só para o pessoal aqui ter uma noção do quanto a Maria está recebendo. Eu vou pegar o valor mais baixo que você cobra, né? Que você cobra cinquenta. Porque se eu errar, o valor é a mais, não é a menos. Tá bom? Tá bom. Então, cinquenta reais por sessão. Você atende quatro pessoas por dia. Sim. Então, quando você trabalha com reflexologia, cinquenta vezes quatro dá duzentos. Ok? Duzentos. Você falou que você trabalha quatro dias na semana. Sim. Pessoal, não perde a conta, não, hein? Duzentos vezes quatro, quanto que dá? Eu não faço nem ideia. Dois vezes quatro é oito, né? É, né? Então, dá até dando oitocentos por semana. Sim. O mês tem quantas semanas, Maria? Quatro. Quatro, né? Quatro semanas. Pessoal, faz a conta aí. Oitocentos vezes quatro. Quanto que ela, quanto que o Maria tá faturando em média por mês? Tá vendo? Três mil e duzentos. Eita, noise. É bom? Tá bonitinha lá a minha conta, hein? Tá bonitinha. É o que você falou. Tá bonitinha lá a minha conta, hein? Três e duzentos. Oito vezes quatro, trinta e dois. Sim. Pessoal, é três e duzentos. Oito vezes quatro. Oito vezes um, oito. Oito vezes dois, dezesseis. Oito vezes três, vinte e quatro. Oito vezes quatro, trinta e dois. Três mil e duzentos reais. Maria, fala pra gente, qual é a sua cidade? Seu estado? Eu sou de Carapicuíba, mas é onde eu nasci foi no Pernambuco. Lager do Pernambuco. Isso. Agora você tá em Carapicuíba. Sim, eu moro aqui em Carapicuíba já há trinta anos. Carapicuíba. Faz parte da grande São Paulo, né? É isso? É. Porque é perto de Osaspa. Isso. Carapicuíba, perto de Osaspa. Pessoal, tá vendo? Oportunidade. Sim. Oportunidade. E olha o tamanho do sorriso dessa mulher. Olha o poder do sorriso dela. Como que ela tá. É verdade. Eu tô muito feliz mesmo. Nossa, eu amo fazer essas massagens nas pessoas, sabe? Às vezes eu não me solto o pé delas. Eu não faço só os vídeos, como o senhor fala. Eu faço mais um pouquinho a mais. Mais um pouquinho a mais. Então, eu gosto de fazer. Tá bom. Eu, graças a Deus, eu acho que eu me sinto mais feliz do que elas. Quando elas falam que a dor da dor... Que todas as dores elas não estão mais sentindo. Nossa, eu já cheguei até a chorar. De felicidade, de poder ajudar. Tem uma cliente aqui que ela tinha tudo que você pode imaginar. Tristeza, sabe? Doas, por todo quanto é parte do corpo. E hoje ela tá muito feliz e sorridente. Ela fala assim pra mim. É as suas mãos que Deus abençoou, viu, Carmo? Você continua assim. Que Deus te abençoe. Agradeço. Todas falam isso pra mim. Todas falam isso pra mim. Não faço. E eu falo assim, agradeço primeiramente a Deus. E depois ao professor, que eu encontrei esse curso na internet. Obrigado, obrigado. E quando eu comprei o curso do senhor, eu não tinha dinheiro pra pagar. Aí eu comecei a fazer a massagem. E comecei a receber e juntar o dinheiro da mensalidade. Olha só. Me conta isso aí. Me conta agora. Conta essa história. Conta pra mim. Como que foi isso? Quando eu comprei o curso, eu vi o curso que eu me interessei a comprar. Aí eu pensei, nossa, meu Deus do céu. Eu quero comprar o curso, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu tinha sido mandada embora. E ainda tinha um pouco lá na minha conta. Aí o que eu fiz? Eu tirei e dei a entrada. Pra ficar mais fácil de eu pagar. Aí eu pensei pra essa moça. Eu falei, olha, eu posso dar uma entrada e parcelar o restante duas vezes? Ela falou, pode. Aí eu dei a entrada e consegui, fazendo massagem, as duas parcelas que faltavam. Eu paguei com o meu próprio curso. O jaleco também, eu paguei com o dinheiro das massagens. E mandei bordar com o dinheiro das massagens. Foi tudo com o dinheiro das massagens que eu fiz, graças a Deus. Legal. Precisou... E agora eu vou conseguir tudo. Precisou no começo uma dose de coragem, né? Foi. Foi. Foi sim. Uma dose de coragem mesmo. Porque a minha sorte, eu não sei mexer muito em celular. Eu sou bem atrasadinha nessas coisas, sabe? Aí eu pedi ajuda pro meu filho. Meu filho de 22 anos. Eu falei, João, eu quero comprar esse curso. Mas eu não sei como compra. Porque eu sou toda totalmente atrasada. Aí ele falou assim. Ó, ó quem tem dificuldade também com a internet. Nossa senhora. Pois é, Deus. Porque eu não sabia nem chegar em nada. Tô sabendo hoje. Por causa que eu tô tentando, errando e acertando. Eu tô tentando falar com o pessoal já faz muito tempo. Mas eu nunca consegui. Aí quando eu cheguei do serviço, aí eu fui no celular. Aí eu vi assim escrito. Tô no YouTube, né? Aí eu peguei e pensei, vou tentar hoje. Aí eu vim lá no dia. Aí eu mandei um boa noite pra o senhor. Aí o senhor disse, boa noite, Maria. Aí eu falei, nossa. Aí ele me escutou. Aí foi aí. Eu falei, hoje eu vou conseguir. Aí o senhor falou assim, no mais, né? Aí eu peguei e coloquei o dedo no mais. Eu falei, nossa. Aí na hora eu fiquei meia apavorada. Fui lá em cima pedir ajuda pro meu filho. Aí ele não tava lá no quarto. Tava tomando banho. Aí eu pensei, né? Mas eu vou conseguir. Aí eu vim aqui pra baixo. Toquei de novo. Aí o senhor apareceu. Foi a maior treta pra mim conseguir. Mas assim, errando que a gente acerta, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Eu falo pro pessoal. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com algumas coisas. Hoje, de tanto eu lidar com a internet e tal. Eu tenho uma certa facilidade. Mas tem coisas que eu não tenho. Exemplo. Eu prometi começar essa live de hoje às 8h15. Tava tudo pronto. De repente a internet minha aqui não funcionou. E eu não soube fazer ela funcionar. O que eu tive que fazer? Chamar meu filho. Do jeito que você fez. Chamou seu filho. Eu chamei meu filho, o Caio. Aí o Caio veio aqui. Mexeu no moda e tal. Apertou dois, três pra lá. Dois, três pra cá. Pum. Ó, mãe. Tá funcionando. Quando eu não consigo, eu vou atrás do meu filho. Eu tinha vontade de comprar o curso. Aí ele falou assim. Compra, mãe. Pode comprar. Aí eu falei. Nossa, Júnior. Eu queria comprar. Mas o que eu faço, hein? Será que o meu dinheiro vai dar? Ele falou assim. Mãe, compra. Compre o que a senhora vai fazendo as massagens. Vai pagando com o dinheiro da massagem. Eu falei. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. E graças a Deus, deu certo. Sabe? Muito certo. Legal. Eu tô pagando minhas contas. Tudo com o dinheiro da massagem. Ainda ajuda a minha casa com o dinheiro da massagem. E você não tá controlando o que tá entrando? Você nem sabe quanto tem na conta lá? Não. Eu não... As meninas fazem o Pix. Isso é indivíduo. As meninas fazem o Pix. Eu só sei o que eu recebo na mão. Eu faço assim. Porque ela não me paga em dinheiro. Você não tá vendo o saldo do seu banco? Nem quero ver agora. Ela não quer ver o quanto ela tem no banco, pessoal. Que você não quer ver. Eu nem quero ver agora. O que ela não me paga em dinheiro, aí eu uso no consumo da minha casa. E, às vezes, é alguma coisa que eu preciso pagar. E os que elas fazem o Pix, eu deixo lá. Eu nem olho muito, sabe? Eu deixo lá. Vai começar a vazar dinheiro do banco lá. Você não tá indo lá pegar o dinheiro? Deus queira. É muito bom. O que o curso trouxe de mais importante pra você, Maria? Eu acho que foi a minha liberdade. É? Me fala disso. O que é liberdade? É pra você pessoa? Ou pra você questão do sexual? Você é mulher. O que é liberdade pra você? Assim, o que eu digo é a liberdade, é eu poder, assim, trabalhar pras pessoas e saber que foi eu mesmo que corri atrás e realizar aquele sonho de trabalhar por conta. Porque, antes, resumindo, eu achei que eu ia ficar velha e morrer na casa de família, assim, fazer algo de bom para as pessoas. Porque eu sempre pedia a Deus pra ele me mostrar algo que eu pudesse fazer pra ajudar as pessoas. Então, isso me realizou, tanto como mulher, como pessoa. Por isso, eu me sinto com liberdade de fazer essas massagens e ouvir elas dizerem pra mim que ficaram bem. E eu penso assim pra mim, nossa, gente, foi eu que fiz a massagem. Então, isso pra mim, nossa, me deixou, assim, muito pra cima, sabe? Porque, antes, eu era muito mocoronga, eu era, assim, muito triste por dentro de mim. Eu era uma pessoa triste. Às vezes, eu ainda sou meia triste, mas não é através dessas coisas. Eu sou triste por causa que eu tenho uma irmã que ela é ausente de mim e eu sinto falta. Mas, tirando isso, o resto eu tiro de letra. Então, eu me sinto muito mais com liberdade quando eu vou pras casas das pessoas fazer as massagens. Porque, antes, eu só era, assim, pra casa, pro meu serviço e pra minha casa. Era só essa rotina. Minha casa de família e minha casa. E, hoje, não. Hoje, eu me arrumo bem cedo, eu vou pra casa de um hoje, amanhã eu vou pra casa de outro. No outro dia, eu vou pra casa de outro. Se for hoje, eu tomo um Uber. Se for perto, eu pego um ônibus. Então, eu me sinto livre. Que nem um pássaro. Que legal. Você já foi na casa de alguém pra atender uma pessoa e aí você teve que ficar atender outras pessoas? Nossa, já. Me conta. Eu fui pra atender... Essa semana passada, foi dia das mães, eu fiz cortesia. Eu fui fazer uma cortesia só. Aqui, na outra rua de trás. E, quando eu cheguei lá, eu não consegui sair. Porque eu era muito tão bom. Me conta, o que aconteceu? Eu tava fazendo a massagem lá, aí foi chegando as pessoas, que eram amigas da casa, né? E elas foram ver o meu fazendo. Elas falavam assim, nossa, eu quero. Você pode fazer de mim? Eu falei, posso fazer. Ela dizia, quanto que você cobra? Eu falava, eu cobro 70. Ela falava assim, pode fazer de mim agora? Eu falava, posso? Deixa eu acabar a dela. Aí, eu faço a sua. Aí, quando eu acabava a da primeira, eu pegava a segunda. Quando eu tava fazendo a da segunda, chegava mais uma. Aí, falava assim, nossa, você tá fazendo massagem, que vidão. Você pode fazer de mim também? Essa massagem me deu vontade. Eu falava, não, eu faço assim. Deixa eu acabar a dela, depois eu faço. Resumindo, eu saí de lá, era sete e meia da noite. Eu fui, era meio dia e meio, mais ou menos. De meio dia e meio pra uma hora, mais ou menos. Eu saí de lá, era sete e meia da noite. Fazendo só massagem, só massagem. Quantas pessoas você atendeu lá? Eu acho que deu mais ou menos, incluindo uma menininha que tinha, eu fiz seis. Seis pessoas. Aí, eu fiz cortesia, que até hoje eu tenho cliente lá com as cortesias que eu fiz. Aí, elas ficaram pra vir na casa da mulher mesmo que eu fiz. A mulher que eu fiz a massagem, ela falou assim, pode vir fazer na minha casa. Todo mundo é da família, minha sobrinha, minhas netas, minhas filhas. Você vem na segunda-feira e você já faz de todo mundo. E aí, eu fiquei fazendo. Do dia das mães até hoje, eu tenho uma clientela lá, assim, ó, dez. Lá no dia das mães, né? Só no período da tarde, foi isso, né? No período da tarde. Quanto foi que a Maria faturou no dia das mães só depois do almoço? 420. É, por quê? 7.000... Foi isso mesmo que eu fiz o Diego. Elas me pagaram o dia. Só uma, só. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Você alucinava, ou imaginava, no dia das mães, colocar 420 reais no bolso? Não, não fazia nem ideia, porque eu fui fazer só uma, uma massagem. E aí, foi vindo as pessoas. Nossa, e minha cabeça foi ficando assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, obrigada, mais uma. Eu falava assim, no pessoal mesmo. Obrigada, mais uma. Que legal. Eu dizia assim, no pensamento, eu dizia assim, meu Deus do céu, obrigada, mais uma está chegando. Não, não para de chegar, gente. Estou querendo ir embora. Estou querendo descansar. Aí, quando ficou mais ou menos uns 6 horas, eu liguei para o meu marido. E eu falei assim, ó, Meneira, eu vou ficar aqui um pouquinho mais, porque tem mais umas duas clientes que eu vou fazer. E eu não posso sair agora. Aí, eu mandei mensagem e disse, pra casa era umas 7 horas, 7 e meia da noite. Dia das mães. Eita, nós. É. Pessoal, isso é satisfação, é alegria. Antes das massagens, criei esse óculos meu, eu precisei de comprar. Eu precisei trocar meu óculos. Eu troquei meu óculos, paguei meu exame, tudo com dinheiro da massagem. Se eu não estivesse fazendo essas massagens, o dinheiro que eu ganhava lá no meu serviço de doméstica, não dava. Porque eu tinha que pensar de ajudar as pontas em casa ou o óculos, né? Não dava. Porque as massagens, eu não pensei duas vezes. Meu óculos começou a me atrapalhar, que já estava 10 anos vencido. Fui lá e troquei o óculos, desotizando e me atrapalhar, que legal. Graças a Deus me atrapalhar. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra você. Eu não sei se vai ser uma pergunta indelicada, mas... Não tem problema. Eu acho que é importante... Eu não sei porque... Eu vou falar um pouco de idade, né? Eu não vou perguntar a sua idade. Não tem problema, eu tenho 62 anos. Quanto? 62. Meia dor. Vou fazer em agosto, 63 anos. Isso. Tem várias pessoas que às vezes não vêm pro curso, né? Porque elas falam que elas estão velhas. O que você pensa sobre isso, Maria? Eu não me acho velha, não, sabe? Assim, a gente... É lógico, nós temos uma idade avançada. Mas velha eu não me sinto, não. Eu me sinto, sabe? Corajosa. Eu me sinto, assim, com garra pra ir à luta, sabe? Eu não reclamo muito da minha idade. E também você fica se queixando no dia a dia, sabe? Não. Eu sou uma pessoa pra cima. E todo mundo me acha isso. Todo mundo fala assim. Nossa, você não tem essa idade. Eu falo, tenho. Eu acho que a minha vida começou agora, depois dos 60 anos. Uau. Foi. Porque quando eu era mais jovem, eu não tinha aquela força de pensamento e realizar. Eu sempre tinha uma dúvida. Eu sempre pensava assim, nossa, eu pensava primeiramente nos outros, pra depois pensar em mim. Então, eu sempre fiquei assim, levei minha vida inteira pensando só nos outros. E agora que essa é a minha idade, eu percebi que eu não penso muito mais nas pessoas. Eu penso sim, mas não como antes. Hoje eu penso precisamente em mim, pra depois pensar no próximo, sabe? Porque se eu pensar primeiro no próximo, eu vou esquecendo de mim. E eu não sou mais jovem pra ficar esquecendo de mim. Eu tenho que ficar atenta. Eu tenho que ficar fazendo a caminhada. Eu tenho que ficar sempre com sorriso. Eu tenho que ficar sempre pra cima. Porque o que envelhece é o corpo. Mas a alma continua viva. Continua viva. Então, continua viva. Então, você é minha aluna há cinco meses. Há cinco meses. Há cinco meses. E, obviamente, você começou o curso em janeiro, fez o curso, começou a dar cortesia, começou a ter clientes, né? O primeiro cliente pagando. Foi. Você lembra do seu primeiro... Você lembra do seu primeiro cliente que te pagou? Na primeira vez? Eu lembro. A minha primeira cliente foi a minha... Uma manicure que tem aqui no salão de manicure, cabeleireiro. Aí eu ofereci uma cortesia pra ela. Eu falei que tava fazendo... Ela é muito minha amiga. E ela tinha perdido o esposo dela há pouco tempo. E ela tava muito triste. Aí eu pensei, nossa, eu acho que com essa massagem, acho que ela vai se animar. Porque eu perdi muito pouco... Não tinha nem meses que ela tinha perdido o esposo dela. E ela ficou muito pra baixo. Aí ela falou assim, nossa, Carmo, eu vou aceitar, sim. Mas eu vou te pagar. Eu falei, não, eu não quero que você me pague, não. Até porque eu ainda tô estudando o curso. Aí eu até brinquei com ela. Eu falei, você é a minha primeira cobaia. Eu falei pra ela, você é a minha primeira cobaia. Então eu vou fazer em você pra ver como é que você se sente. E aí você me fala o que você achou da massagem. Ela falou assim, tá bom. Aí eu fui lá na casa dela à noite, fiz a massagem nela. Ela disse que tava com muita dor aqui nos ombros, sabe? Tudo cansado. E ela disse que tinha uma dor no joelho. O interessante dessa minha primeira cliente é que eu fui fazendo a massagem nela e ela foi sentindo aonde eu fazia os pontos dela, sabe? Ela dizia, nossa, você tá mexendo aqui no meu osso. Cada um que eu mexia, ela ia falando. E ela disse, nossa, e a dor vai passando mesmo? Eu falava, então, é isso o curso que a gente tá fazendo. E eu fui mais interessando por ouvir ela falar que a dor tava passando. Só que aí, o interessante, que quando eu tava fazendo a massagem nela, eu fui seguindo uma veia que ela tinha na perna. E assim, entre a panturrilha dela, ela tinha um caroço que nem ela mesma sabia. Aí eu fui andando assim com a mão, fazendo a massagem na panturrilha, ela falou assim, nossa, aqui dói. Aí eu falei assim, olha, você sabia que você tem um caroço aqui do lado? Ela falou assim, não, mas eu sinto esse caroço cansado. É um lado da perna que ele é muito cansado. E eu não sinto dor nele. Aí eu apertei assim, quando eu apertei assim com a mão, na panturrilha dela, em cima do caroço que ela tinha, ela falou assim pra mim, nossa, pois ele agora doeu. Eu falei assim, olha, ele é grande, não é pequeno. Ele fica por baixo da sua pele. Ela falou assim pra mim, Carma, eu trabalhava em Alphaville, num salão. Já faz um ano que eu sinto esse cansaço nessa perna, mas jamais eu imaginei que era um caroço. Ela falou assim, e o que é isso daí? Eu falei assim, pra mim, eu acho que isso é falta de circulação, porque seu pé tá muito gelado. E aí, eu falei pra ela, como você não faz muita caminhada, e você fica muito tempo em pé, é falta de circulação. Aí ela falou assim, realmente, eu fui no médico, só que o médico não falou desse caroço, você não quis nem saber, mas disse que eu tinha falta de circulação, que eu precisava de andar. Ela falou isso pra mim. Eu falei, senhora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as três massagens, e vamos ver o que acontece com ele. Você não precisa me pagar, porque eu quero ver o que acontece. Aí eu fui fazendo, cada semana eu ia fazer. Nossa, foi incrível, sabe? Cada massagem que eu fazia, aquele caroço dela ia baixando, sabe? Na terceira massagem, o caroço dela desapareceu. Uau! Foi lindo. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Eu e ela choremos junto. Que gostoso. Foi. Ela falou assim, nossa, eu não acredito, Carmo, que esse cansaço saiu da minha perna. Eu sinto, ontem eu trabalhei o dia inteiro, fazendo um cabelo de uma moça, e minha perna não doeu. Depois da massagem que você fez, eu não senti mais nem cansaço, e nem essa perna doer. Eu falei assim, agora vamos fazer o seguinte, já que nós eliminamos o caroço da sua perna, porque ele era desse tamanhozão, agora você vai no médico, porque ela já completou as três massagens, você vai no médico, mostra pra ele, não tem mais caroço, mas você mostra pra ele. E se você quiser começar a massagem, você comenta, depois você me fala. Aí ela não esperou duas vezes, na outra semana ela foi pro médico. Aí ela mostrou. e pediu os exames, pro médico. Aí o médico falou assim, realmente, você tinha mesmo um caroço, que era um coálico de sangue junto. Como você não circulava o sangue, o sangue foi juntando, falou pra ela. Foi juntando. A veia, ela tava entupida. Conforme você fez a massagem, a veia desentupiu, e o sangue começou a circular. Você faz mais três massagens. Aí essas três massagens, ela me pagou. O médico recomendou a massagem. Sim. Aí ela veio correndo do médico, e passou aqui em casa. E falou pro meu marido, a Carma tá aí, e o menino disse, tá. Aí ela entrou, disse, Carma, eu vim te falar, que eu fui mesmo no médico. E ele disse, que era falta de circulação mesmo. E eu falei da massagem. E ele recomendou que você fizesse mais três de mim. Só que essas três, eu vou pagar, tá bom? Eu falei, tá bom. Pode pagar. Agora eu aceito. Ela pediu o meu dinheiro e o cliente. Aí depois dela, uma vez, o senhor deu uma live e falou de depressão. Aí eu assisti essa live, bem assistida. Eu prestei muita atenção. Porque eu tenho uma prima, que ela é casada com o primo meu. Ela não é a minha prima, mas ela é casada com o primo meu. E ela vivia dentro de um quarto, com depressão, há muito tempo. Ela já tava vendo vulto dentro de casa. Sabe? Resumindo, ela já ia de porta fechada, com medo de ver as coisas que ela imaginava ver. E deixou de arrumar a casa. Deixou de tudo. E já fazia mais ou menos uns cinco a seis meses, as meninas falavam. Quando eu assistia a live do senhor, falando nas depressões, nas fibromiologias, tudo, eu anotei tudo no caderno. Muito bom. Eu fui lá no Jandaya ajudar a ir a sema. Ela chama-se ir a sema. E eu não vou cobrar nada, porque eu vou aprender nela. Aí eu falei com o meu marido, eu falei, vou lá pro Jandaya ajudar a ir a sema, porque ela tá com depressão, mas o menino disse que ela tá muito mal, não quer mais sair de casa. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ela tava mesmo, sabe? Ela já não falou comigo, já não me recebeu, as filhas foram que me receberam. Aí eu fui com o jaleco. Eu fui com o jaleco. Eu peguei o ube e fui com o jaleco. Só que ela ainda não era bordada. Era só um jalecozinho branco, sem bordado nenhum. Aí eu cheguei lá, eu falei, Rosa, eu tô fazendo massagem e eu vim pra ajudar a ir a sema. Porque a sua filha me ligou e disse que ela tá muito mal. Faz uns seis meses que ela não sai de casa, já tá vendo coisas que não existem. Rosa, ela disse, é mesmo, Carla. Aí ele falou assim, ó, tá vendo ela onde tá? Ela tá parecendo um zumbinho. Eu falei, deixa eu falar com ela. Aí a gente, eu não falei diretamente da massagem. Ela nem deu fé de nada em mim. Não deu fé de jaleco, nem deu fé nem direito de mim. Ela nem me olhou direito. Porque ela tá bem mal mesmo dessa depressão. Mas aí, o que eu fiz? Eu falei, não vou falar pra ela. Eu tenho que oferecer massagem pras filhas dela e pra o marido, que é pra ela se interessar. Porque se eu for diretamente pra ela, é claro que ela vai recusar. Aí o meu primo pegou e disse assim, olha, Aracema, a Carla veio pra fazer massagem em você. Aí eu falei assim, não, Aracema, é brincadeira do Rosa El. Eu vim fazer nele e vim fazer nas suas filhas. Se você se interessar, eu faço em você também. O que você acha? Ela falou assim, não, pode fazer lá neles, que eu não quero não. Deus me livre, não quero saber não. Eu falei, não. Aí, o que aconteceu? Eles me arrumjaram a cadeira, eu fiz no sofá. Aí ela veio pra sala e ela ficou olhando. Ela não falava muito mais, sabe? Ela ficava assim, quietinha. Mas aí ela veio fazendo a massagem, eu fiz a do marido dela, fiz a da filha, fiz a da outra filha e fiz de uma netinha. Quando eu acabei de todo mundo, ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou fazer também. Porque quando você fazer uma massagem neles, eu acho que eu vou fazer também. E você faz? Eu falei, faço. Porque eu fui diretamente pra fazer nela, mas aí eu não fui diretamente nela. Eu usei primeiro a família dela. Você é muito esperta. Você acha que eu sou esperta? Você é muito esperta, você tem a habilidade, né? Sim. Você tem, você... E essa expertise sua, ela está muito enraizada dentro do nosso curso. Sim. Porque tem momentos que a gente, sabe aquele ditado? A gente tem que comer pelas beiradas. Já ouviu esse ditado? Sim. Não tem hora que não dá pra gente fazer tudo aquilo, aquilo, aquilo que a gente quer fazer pro nosso cliente. Tem hora que não dá pra fazer. É verdade. A gente tem que ser mais astuto. A gente tem que ser mais esperto que o nosso próprio cliente. Sim. A gente tem que mostrar pra ele, pra ele ficar com vontade. Foi aquilo que você fez. É o que foi. Foi. Ela saiu do quarto, viu aquela movimentação, aquele auê, repos e tal. Eu fico até imaginando, né? Ela no quarto, lá na banda e aquele converseiro na sala. Sim. Aí ela levantou de curiosa, vai lá olhar, fica olhando de longe, desconfiada, né? Olhando o carro de zóio. Foi desse jeito. Foi assim? Foi desse jeito. Aí eu fiz a massagem dela. Eu falei, olha, então você deita aqui no sofá, você fica desconfortável que eu vou fazer a massagem em você, tá bom? Se por acaso doer algum do seu pé, você me fala, nossa, o pé dela, sabe um tijolo? Eu até, eu quase, eu ri, eu me lembrei que o senhor tinha falado que tinha feito massagem no cliente, que o pé dele era um tijolo. Enquanto eu fiz o pé dela, nossa, foi direto aonde o senhor tinha falado na live. Aí eu meguei, eu fiz aquela técnica que o senhor falou que pra não rodar o pé, né? Porque era muito duro. Era um tijolo mesmo. Aí eu fui fazendo assim bem devagarzinho, ela amoleceu o pé. Aí eu comecei a fazer bem devagarzinho, bem leve, sem apertar nada primeiro, porque ela tava muito tenso, ela tava com muito medo. Sabe um bichinho assim, dentro de uma gaiola que tem medo das pessoas que tá olhando ele em volta, ela tava desse jeito. Aí eu fui fazendo devagarzinho, sem apertar nada, fui só deslizando a mão com creme. Aí ela foi dizendo assim, nossa, que delícia. Aí eu pensei assim, tá funcionando. Aí eu fui deslizando a mão, fui deslizando a mão, ela falava, nossa, mas que gostoso que essa massagem, aí eu acho que eu vou querer que você venha de novo. Yes! Yes! Parabéns! Parabéns! Aí eu peguei e falei assim, ah, você quer que eu venha, Irassema? Aí eu venho. Ela falou assim, você veio, mas só, Carmo, que eu não posso pagar. Que você sabe que eu não trabalho, né? Eu não tenho pensão. As meninas que trabalham e que elas, que me sustentam aqui. O Rosael é aposentado, a gente vem com a aposentadoria dele. Eu falei, Irassema, eu não vim pra cobrar. Eu vim pra fazer a massagem em vocês. Não se preocupa com o dinheiro. Eu vim mesmo pra fazer, mas eu não quero que vocês me paguem mesmo. Até porque eu tô no começo do curso e o que eu tô fazendo agora, eu quero aprender, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. É assim, sabe? Com uma mão lava a outra. Eu aprendo com o sucesso de vocês e vocês se sentem felizes. Pra mim, isso tá ótimo. resumindo o assunto, eu fiz as quatro massagens nela na semana. Quando eu acabei as quatro massagens, eu combinei pra ir na outra semana pra repetir de novo outras massagens, porque ela já tava rindo, já tava conversando, sabe? Ela falou assim, no dia que eu, diz ela, né, que ela falou assim, que ali ela tinha fibromiologia, né? Fibromiologia. Ela falou assim pra mim, Carmo, você acabou de tirar a minha fibromiologia. Que lindo. Aí eu falei, ela falou assim pra ela, foi ir a ser? Ela falou assim, Aí eu olhei assim pro baixo, pro rosto dela, como o senhor ensinou, aí eu vi que a lágrima dela tava caindo aqui, assim, de felicidade, sabe? Que gostoso. Que lindo. Como é que tá ligado lá? É um choro gostoso, né? É um choro de, sabe, não é aquele choro desesperado, é um choro de alegria, de vida nova. Foi. E sem contar que ela deu um, quando eu apertei, que eu vi que aquilo ali aliviou ela, ela deu um respiro bem grande, sabe? Mas muito grande o respiro que ela deu. E depois ela estacionou. Sabe aquele respiro enorme que ela deu? E estacionou de volta? Exatamente, foi difícil. O médico falou que eu tenho isso há anos. Ele falou assim, que eu tenho de tudo. Ela tem pressão baixa, pressão alta, tudo que o senhor pode imaginar ela tem. Mas ela disse, hoje, depois da massagem, ela disse que não sente mais pressão alta, nem pressão baixa, não sente mais essa bendita, essa biologia. Sabe o que ela fez? eu tinha combinado sair na outra semana, repetir de novo as massagens. A filha dela me ligou na sexta e falou assim, tia, a senhora não vem na segunda-feira não, porque a minha mãe viajou. Viajou? Foi. Aí eu falei assim, menina, ela falou assim, tia, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei assim, me fala primeiro a boa. ela falou assim, a boa é que a minha mãe viajou para a casa da mãe dela, que é no interior de São Paulo, sabe? E a outra é que eu fiquei sozinha com meus filhos. Eu falei assim, mas isso não é bom? Olha, uma pessoa, uma pessoa que vivia, né? 6 meses sem sair de casa. Vivia com depressão. Foi divino, sabe? Sabe o que eu fiz? Eu fiz a família inteira, né? Porque a família inteira estava assim, presa, engolciados, tristes, sabe? E só reclamavam da vida, né? Coisas que não era uma tempestade, mas eles faziam uma tempestade num copo de água e não era aquilo. Nessa massagem, abriu, sabe? Abriu tudo para eles. Os olhos que viviam fechados foram abertos para eles verem. E essa frase que eu usei para o senhor, aí a Sema falou para mim, disse, Carma, o que era fechado em mim, você fez com que eu abrisse, abri meus olhos, porque antes eu não vivia, eu era uma morta-viva. Hoje não. Hoje eu sou feliz, hoje nada me atinge. Se as pessoas me vêm criticar, eu nem ligo mais. E antes eu ficava no pé, no quarto. Você te dita? Então, você tem aí, faz uma massagem a cada quatro dias. Ah, tá certo. A cada três, quatro dias, para dar um dia, dois, de descanso para o corpo. Maria, você conhece uma criança mimada? Então, conheço. E eu estou achando que ela ficou na massagem. isso. Então, vamos lá. O que uma criança mimada faz? Birra. Faz birra. Pois é. Se a gente mima a criança, aí ela vai no mercado com o pai e com a mãe, o pai fala, não, hoje eu não vou comprar tal coisa. O que a criança faz? A teima até conseguir. Birra, birra, birra. E a gente vem no corredor do mercado aquela criança. Quem é o culpado daquela criança para dar aquele jeito? É os pais, né? Na minha opinião, é os pais. É os pais. É, porque a gente está com a criança. Dá vontade de torcer o pescoço da criança, mas o culpado é o pai, né? O pai e a mãe que é a criança naquela educação. Verdade. Então, o pai na história aqui, quem é? Acho que é eu. É eu, né? É você. O pai aqui na história é você. O pai, a mãe, entendeu? Entendeu? Então, como que eu não vou mimar meu cliente? Dar carinho, dar atenção para o cliente é uma coisa. Mimar o cliente, de fato, eu não vou ajudá-lo. Sabe por quê? Porque dia 7 ela vai viajar. É, e até lá tem bastante tempo, né? Segura essa. Tem um lugar na mala dela para você? Inclusive, ela está doidinha que eu vá com ela para fazer massagem lá na Bahia. Ah, então. Mas na mala dela, tem um lugar na mala dela para você? Não sei. Não, não tem. Não tem um lugar na mala dela para você. Porque ela vai querer ter você de babá na hora que ela gritar. Bahia! Verdade. Ela já está até querendo me levar para a Bahia. Então, vamos lá. O que é que você tem que demonstrar para ela? Sabe quando o pai solta a mão do filho e fala, filho, vai. Sim. Porque a função do pai, a função da mãe é criar o filho para o mundo. Verdade. Se você começa a fazer massagem todo dia, você vai mimando ela. Ah, Maria, estou com uma dorzinha aqui. Vai lá, Maria, fazer massagem. Ah, Maria, agora a dorzinha está aqui na pontinha do ombro. Vai a Maria e vai lá. Maria, agora eu acho que estou com dor de cabeça aqui. Vai a Maria para fazer massagem. Eu tive uma criança assim. Isso. Por que eu estou dizendo isso? É o professor que está falando te orientando que você precisa do Madre. Sim. Porque no Madre você aprende a atender esta dor que está teimando em ficar e você vai ter uma postura mais firme com o seu cliente. O seu cliente vai realmente te olhar como terapeuta. Sim. Porque ele vai ver que você é diferente. A Maria que toma cafezinho comigo em casa é uma Maria. A Maria que faz massagem é outra Maria. Outra Maria. Você entendeu? Que tem cliente que fala nossa Roberto você está fazendo massagem parece que outra pessoa é. Eu acho ela muito carinha. Eu falo para meus clientes quando eu fazia quando eu fazia atendimento home care eu falava eu seu amigo seu conhecido sou uma coisa. Eu aqui até te atendendo sou outra pessoa. Para nós você muda muito quando você está aqui não é a mesma pessoa mas não sou a mesma pessoa porque eu estou aqui te dando um atendimento terapêutico. Eu não estou aqui para tomar um cafezinho na sua casa. Eventualmente se você coar um café eu vou tomar porque eu gosto de café mas aqui atendendo você não é o Roberto seu amigo que está aqui. Atendendo você quem está aqui é o Roberto terapeuta. Então eu tenho que te olhar com um olhar terapêutico. Sim. É verdade. Depois a gente toma um café e faz as nossas piadas mas agora a história é outra. Então quando você faz uma madre você cria uma postura também mais terapêutica. Sim. E lá no madre você vai aprender a como trabalhar essa dor na coluna. Sim. Porque dor na coluna o pessoal anota aí dor na coluna muitas das vezes é falta é falta de flexibilidade mas que flexibilidade que é essa? Flexibilidade social Então o pessoal que está aqui e aí você fala eu assisto para aproveitar alguma coisa que o professor fala então toda ela dica para quem está aqui. É verdade. A dor o corpo dói por quê? Porque a coluna pessoal a coluna foi feita para dobrar não foi feita para dobrar dobrar para lá dobrar para cá à medida que socialmente eu sou uma pessoa dura eu sou uma pessoa inflexível eu sou uma pessoa de opinião forte sabe aquela pessoa que fala eu tenho opinião forte a pessoa se coloca a pessoa que fala que tem opinião forte ela se acha ela fica se achando porque ela tem opinião forte ela fica se achando ela está se achando porque eu estou cada vez mais dura cada vez mais inflexível se eu estou cada vez mais dura inflexível com o dia a dia o meu corpo vai endurecendo sim aí endurece a coluna endurece a flexão do braço endurece toda a musculatura do corpo eventualmente começa a ter cãibras tudo por quê? tudo por conta da reação eu não aceito eu não permito não sou flexível é a minha opinião que vale a opinião dos outros tem valor nenhum sim você é minha amiga até enquanto você concorda comigo você começou a discordar de mim virou a pior inimiga é verdade essa pessoa ela tem algum traço disso que eu falei ou não? não ela é uma pessoa muito feliz pelo que me aparenta mas tem algo que ela ainda não confiou de me contar eu sinto isso nela e por isso que essa essa dor que insiste ficar eu acho que tem a ver com esse algo que ela sente ela quer falar mas ela não fala sabe porque de vez em quando ela começa assim soltar mas aí ela se repete sabe aí quando eu toco o dedo no pé dela que ela se recolhe ela senta a dor aí eu pensei então essa dor ela tá no passado que ela tá sabe coisa que ela passou sabe eu acho que é mais nem na dor vamos lá então essa retração né pode não ser por essa dureza tá vendo quando a gente começa a estudar o cliente abre um leque de possibilidades de caminho é verdade a questão da resistência tá presente sim tem algo emocional que ocorreu com essa sua cliente há x tempo atrás que ela ainda não superou tem eventualmente ela tem receio eventualmente ela tem vergonha de contar sim pode ser ela me falou porque ela era muito ansiosa ela ontem quando eu fiz a massagem dela ela falou assim pra mim sabe uma coisa que muito boa que eu percebi nessa massagem é que eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar na cama até as oito horas eu tinha que me levantar às cinco e meia seis horas e isso eu ficava naquela agitação até a noite às dez e meia da noite eu não conseguia ser uma pessoa que podia me sentar que ver uma televisão com meu filho ver um desenho e hoje eu tô fazendo isso e antigamente eu não conseguia ela falou assim eu tinha que ficar procurando coisa pra fazer mesmo se não tivesse era uma agitação muito grande que eu tinha na cabeça era uma coisa muito insuportável que eu tinha às vezes nem eu mesmo me aguentava ela falava e hoje ela diz que tá bem tranquila tá mais sossegada ela diz que tá vivendo melhor sabe ela diz que sente ela melhor dentro dela ela sente ela melhor depois da massagem eu não sabia que esse ano ia ser tão bom pra mim tanta coisa que tá se realizando eu sou um pouco meio analfabeto né eu estudei muito um pouquinho sabe e eu acho pra mim além desse certificado nossa eu acho que já mudou tudo na minha vida e eu acho que vai mudar mais ainda pra mim colocar ele quando eu abrir o meu e colocar ele no quadro sabe vai ficar muito lindo não vai vai ficar pronto eu quero colocar no quadro e eu quero colocar lá aí depois eu vou fazer o PDF fazer o MAD né e o SCBC né que massa hein que papo gostoso com a minha aluna Maria do Carmo de Carapicuíba aluna dela é de janeiro deste ano tá arrebentando tá arrebentando por quê porque tá fazendo aquilo que eu ensino fazer tá sendo extremamente fiel ao método então tem um método tem um passo a passo então Maria e tem além da Maria tem várias outras alunas e outros alunos também na mesma pegada na mesma no mesmo intuito fazendo hoje mesmo dentro da comunidade eu publiquei lá um post de uma aluna nossa que ela tá lá palavras dela ela comprou um carro zero como é minha aluna com dinheiro na reflexologia com trabalho dia a dia seguindo fiel ao método pagou suas dívidas tá feliz da vida e comprou um carro zero é transformador o nosso curso é transformador se você busca uma transformação na sua vida continua nos seguindo continua nos acompanhando papo gostoso hoje missão cumprida no nosso 707 espero que você realize os seus sonhos e pra isso tem que ter determinação beijo grande sucesso até mais tchau 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 tchau